E aí turma, bom beleza? Rapaz, é frevo, é festa, é feira, Feira das Galinhas Arapiraca, hoje é segunda, dia 12 de agosto de 2024. Tamo por cá na Feira das Galinhas, vamos mostrar aqui pra vocês, ó, é, galinha tem com força, bicho, cuida, oferecimento todo especial de bravo, proteção veicular, melhor que a Noel da Cató, a original. Água comercial em Madeireira Pastora, meu amigo Netinho Pastora lá em Canaficha do Cipriano, é, isso mesmo, tamo por cá. Ativando e do Vieira, feijoada em si na tabela, Rotenet, a internet do Marcão, tamo junto, vamos se bora, vamos olhar a feira, cuida. E é isso aí pessoal, vamos começando por aqui, ó, e aí Zé, primeira, ó, Zé aqui só com mó de galinha bom aqui, ô Zé, a partir de quanto? A partir de 60. A partir de 60, ó, esse é o capãozão grande? É, os capãozão. Ó, os capãozão, os capãozão a partir de quantos, Zé? Capãozão a partir de 120. 120. E essa galinhazinha sura aqui, quanto? 50 reais. 50 reais. Ó, Anivaldo, nosso amigo taxista, ó Anivaldo, tu não queria galinha sura, hein, pra feira? Aqui tem. Aqui tem com força, ó, é. Primeiro, e o piruzão, quanto é? É 200 reais. 200 reais. Quanto é, quantas fez? 200 reais, né. E as codorninhas, quanto? É do banho. 5 reais, ó, aí, ó. 5 reais o codorno, aqui, né, do branco e do pintado, aí. Topado. Ó, pra cá, umas franguinhas, mil flores aqui, ó. Ó, aí, ó. Nosso amigo Dio. E aí, Dio, beleza? É mesmo, mamãe. Ô, Dio, a quanto, Dio? 50, 60 reais. 50, 60 reais. Ó, aí, duas franguinhas lindas. Uma pareinha aqui, ó. Duas irmãs. Verdade. Essa pretona grande é quanto? 55. 55. Muito bem. É isso aí, turma, boa. É feira da galinha. É show, olha aí, ó. Top de verdade. Valeu, Dio. Tamo junto, iguais. Olha. Mais aqui, ó. Uma criação boa. Olha, que burra peru. Bicho é ligeiro, mô. Bicho é ligeiro. E quanta peru? 90. 90. E esse galo grande? É 100 reais. 100 reais, ó. Ó o guinezão aqui, ó. E esse guinezão aqui? 50. 50. É isso aí, turma, boa. É feira das galinhas aqui na pirata. Todas as segundas, olha pra cá. Olha. Frangão grande aí, ó. Olha aí, ó. Cama. Cama da grande. E aí, primeira? Beleza, meu irmão. Joginha mesmo. É, o repórter com a peru. Pra você, valeu a pena aparecer. Não tem nenhum acudizado. Tem que ir pra fazer ver se eu cheguei um repórter. Pra quem você bora pra correr. Tamo torando. Cuida. É isso aí. Fala, Zé Dane. Primeira. Ô, Zé, aqui é quantos capão? Capão. Tem a capa de 110. Tem quem tem o furinho. Ó, 110 tem o furinho, ó. Galinha 70. Galinha 70, olha pra cá. Olha. A frangaiada, a quanto? Ah, 25 a 40. Olha, 35. De todo preço tem. De todo preço, ó. Muito bem. Muito bem. Olha. Olha aí, ó. Beleza, beleza. Valeu, Zé. E aqui esse piruzão é quanto? Piru é 180, né? Olha. 180. Até o meu amigo Xancur. Olha. Um 180, olha aí, ó. Os pintinhos é quanto? Os pintinhos é 10 contas, viu? A 10 contas. Olha aí, ó. Olha o pintinho, olha. Olha. Primeiro é coisa linda. Olha aí, ó. É isso. Até reais os pintinhos. Vamos rodar na feira. Mostrar as criações. Olha aí, ó. Olha o bonitão aqui, ó. Chega, faz pose pra foto. Isso aqui se chama Vânio, rei dos pavão. E aí, Vânio, beleza? Hoje eu pensei que não ia ter pavão, mas eu trouxe as penas. Trouxe as penas, foi? Meu irmão, eu não trouxe esse casal, eu comprei. Muito bem. Quanto casalzinho desse, Vânio? Olha, agora é lindo, viu? Tá amarradinho assim pra não despenar, pra não bagunçar. É? Aí, ó. Top de verdade. E os capão, Vânio, é quanto? Os capão tem a partir de 100 reais. A partir de 100 reais. 100 reais. Muito bem. Olha, pessoal, que coisa linda aqui o casal do pavão, olha. Lindo de verdade. O capãozão gigante ainda tá aí, né? Tá aí, ainda aí. Quanto é ele? 170. 170. Não deu não, né? É verdade. É verdade. O capãozão é gigante, a verdade é essa. Olha, pessoal, que coisa linda. E esse galo aqui? 90 reais. A dúzia de ovo de capoeira tá quanto, Vânio? De guiné. De guiné. 12 reais a dúzia. 12 reais a dúzia, ovo de guiné. É isso aí, não se esqueça. Vai lá, visita o canal do homem. Vânio, rei dos pavão. Vânio, rei dos pavão, tamo lá junto com os pavão. O que você procurar em criação boa, o homem tem. Valeu, nego, véi. Na hora. Cuida. Bora, seu neguinho. Bom dia. E aqui, seu neguinho, a quanto? 140. 140 reais, olha. Capão. E as galinhas? Olha, a partir de 50. Olha, 40. Muito bem, olha aí. Show de bola. Olha, é isso aí, turma boa. Galinha tem com força. Vem, meu irmão Edson Gaia. Chama na pressão. É isso aí. 20 gigante a quanto? 120 reais. Olha, tá vendo? Quem tiver interesse, procura o homem. Edson Gaia. Qualidade, preço bom, o homem tem. Tamo junto, Edson. E aqui é quanto? Aqui é mais de 30 reais. A partir de 30 reais. A partir de 30 reais. A partir de 30 reais. Muito bem. É isso aí, turma. Boa, feira das galinhas. Aqui em Arapiraca. Hoje é segunda. Vamos rodar pra cá, que tem mais criação ali, ó. Só criação boa, né? Olha. Criação topada. Olha, o cabo aqui tava procurando criação sura. Olha quem tem boa aqui, olha. Olha pra cá. Quanto é? 150. 150 reais a galinha sura da raça grande, viu? A galinha já tá vindo pra registrar. Olha. E ela é mil flores, né? Olha. Olha que coisa linda. Show de bola. E aqui, esse galo gigante aqui. Olha pra cá o tamanho das crianças. Olha. Será que é bom? Ô, pichão grande. Quanto? 170. 170. O maior ainda o outro. Olha. E é um peru, é? Quanto é esse? 200. 200. Qual é a raça? Qual é a raça dele? Balão. Balão. Muito bem. E essa branca aqui, a galinha? Essa eu vim ver o rapaz aqui. Já vendeu. Aquele é plano mesmo de grava também. O Adriano. Não, o outro. Ele trabalha na laser, parece. Não, é outro carro. Eu sei não. É o... Eu sei, eu sei. Olha. Ele é 140 aí. Aham. Olha o outro galo. Olha pra cá. Outro balãozão também. Olha aí, ó. E quanto é esse? 200 também. 200 também. Olha, pessoal. Isso aqui é raça, certo? Olha. Olha a barbuda. Quanta barbuda? 130. 130. 130. Olha. Olha a variedade. Olha. Que coisa linda é essa? Mesmo preço também. Muito bem. Olha. Polaco. Olha. Olha a cocorutazinha dela como essa. O que essa é? Polaco. Polaco. Quanto? 140. 140. 140. Muito bem. É isso aí. Qualquer coisa é só procurar a nossa amiga aqui. Quem tem qualidade é ele. E o contato? 982-99-942-83-82. Beleza, beleza. Valeu, nego aí. Valeu, irmão. Tamo junto. É isso aí. Ei, irmão. Primeiro. Aqui a partir de quanto, nego aí? Sim. A partir de quanto? Aí a partir de 30 reais. A partir de 30 reais. E os capão? Os capão não é meu não. Não tem nada. Olha. Olha. Agora quem tem frango grande é eu. É, olha. Olha pra cá. Olha o tamanho do bichão, olha. Olha. Olha o tamanho. Um franguinho. Um franguinho novinho. Nem esporão tem. Quanto, Eduardo? Esse aqui é 100 reais. 100 reais. Muito bem. Olha as franguideiras aqui. As franguideiras é de quanto? 40. 40. É isso aí, turma. É a feira das galinhas aqui em Araparo. Araparo, cara. Valeu, nego aí. Olha. Cuida, cuida. Olha pra cá, olha. Olha o tamanho desse galo no pescoço pelado. Gigante. Certo? E é isso aí, turma, boa. Mais um pequeno registro. Aqui na feira das galinhas em Araparo. Certo? Feira das galinhas em Araparo. Araparo. Chama na pressão. Hoje é segunda. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo trabalho. Cuida.